Como encontrar o lucro que você não enxerga no caixa? Isso é uma situação bastante comum, empresas que faturam bastante bem, que tem um movimento bastante significativo, faz muitas vendas, mas simplesmente não vê o lucro, não sabe onde está o lucro. Ora, antes de explicar o que você tem que fazer para encontrar o lucro, eu vou te dizer aqui três situações que provocam essa escuridão, digamos assim. O que é que deixa o empresário no escuro, que faz com que ele não enxergue onde está o lucro? É a ausência de controles financeiros essenciais, a ausência de um demonstrativo. E três situações bastante corriqueiras são o lucro estar no teu estoque, o estoque de mercadorias ou de matéria-prima, no caso da indústria, ou pode estar ainda, no caso da indústria, no teu estoque de produtos acabados, prontos, que você ainda não faturou. Então, é possível que você esteja ali sem ver o lucro no teu caixa, porque ele está todo empregado em mercadorias que você comprou para abastecer o seu estoque ou em mercadorias ou produtos que você ainda não faturou, que estão ali prontos para entrega ou que você já produziu antecipadamente e ainda não faturou aquela mercadoria. Uma outra situação é quando o teu lucro está no teu contas a receber. você está dando prazo demais e aí você já entregou a mercadoria, você produziu a mercadoria, o teu ciclo financeiro é muito extenso, porque do momento que você fez as compras de matéria-prima, ou no caso de mercadoria, e processou ali aquela matéria-prima ou entregou a mercadoria para o teu cliente e deu um prazo muito longo, o teu lucro está todo no teu contas a receber. Uma outra situação ainda, e essa bem mais grave do que as outras, é quando você tem uma precificação errada. Se o teu preço está errado, você não consegue gerar margem de contribuição suficiente para pagar as suas despesas operacionais, seus custos operacionais. Esse é um problema muito grave, porque quanto mais você vende, mais você acumula prejuízos. É preciso entender que não é o faturamento que paga a conta. Você não paga os seus custos operacionais com faturamento, porque na hora que você fatura, nasceu junto com aquele faturamento despesas que são relativas àquele faturamento, relativas àquelas vendas que você fez, que são as despesas variáveis de vendas. Começando pelo CMV, no caso do comércio, o custo da mercadoria vendida. Para você vender, você precisou comprar de alguém, e na hora que você vende, você já está devendo. Você precisa pagar aquilo. Então, aquela despesa, ela nasce com a venda. É como a comissão, os impostos sobre a venda, frete, se houver, são despesas relativas à venda, são atinentes à própria venda. Então, elas nascem juntas. O teu faturamento gera ali despesas que nascem junto com ele. Você tem primeiro que tirar isso, e com o que sobra, que é quanto a tua venda deixou para pagar custos fixos, que a gente chama de margem de contribuição, é com isso que você paga. É com isso que você paga os seus custos operacionais. Se o seu preço estiver errado, você não gera margem suficiente para pagar os custos fixos, para pagar suas despesas operacionais. E aí você entra numa situação bastante grave. Você não gera lucro. Ou pode, pior do que isso, gerar prejuízos. Essas são três situações clássicas que podem estar acontecendo, e por isso que você não enxerga o lucro no caixa. Primeiro, porque esse lucro pode não existir. E segundo, porque ele pode estar ali se acumulando no teu estoque de mercadorias, ou de matéria-primas, ou no estoque de produtos acabados, no caso da indústria, ou pode estar no teu contas a receber. Agora, como que se resolve isso? O primeiro passo é você entender a estrutura da DRE, para você enxergar onde é que está o problema. Não dá para você resolver o problema se você não tiver uma radiografia completa dos números. Você precisa aprender a conversar com os números da empresa, saber o que é que eles dizem sobre a movimentação do dinheiro dentro do teu negócio. E aí, a DRE é a ferramenta mais apropriada para você fazer essa radiografia. Entendendo a estrutura da DRE, você consegue se identificar onde é que está o lucro, se esse lucro existe, e de quanto é esse lucro. Primeiro passo, você tem que identificar do seu faturamento quais são as despesas variáveis de vendas. Quais são as despesas que nascem junto com aquela venda? Quais são as despesas que nascem junto com o faturamento? Você tem que extraí-las para identificar quanto que a tua venda está deixando no caixa para pagar ali as suas despesas operacionais. Você tem que identificar a sua margem de contribuição. Quando você identifica a margem de contribuição, você isola ela, você vai tirar dali o teu plano de contas, todas as despesas administrativas, todas as despesas operacionais. E aí sim, o que sobra dali é o teu lucro operacional. Esse lucro ainda tem uma outra etapa, que é a etapa de retirada das despesas não operacionais. Você pode estar pagando ali dívidas que você assumiu no passado e está pagando os juros e amortização dessas dívidas. Tudo isso são despesas não operacionais que podem estar consumindo ali o seu lucro. E a única maneira de você identificar para onde está indo o seu lucro é se você tiver toda essa estrutura bem montada. faturamento, custo das mercadorias vendidas, impostos sobre vendas, comissionamento e frete, que são as despesas variáveis de vendas. Você tira isso, gera uma margem de contribuição, você identifica a sua margem de contribuição, dali você vai retirar todos os seus custos operacionais e identificar qual é o lucro que a empresa está gerando e se ela está gerando lucro. Depois disso, você tem que ainda extrair dali eventuais dívidas, parcelamentos, pagamentos, investimentos que você fez, que são as despesas não operacionais, despesas das quais a sua operação não depende, foi uma despesa gerada muito mais por uma escolha sua. E aí depois de tirar tudo isso, você tem de fato ali o lucro líquido. E aí a gente consegue identificar através da DRE onde é que está esse lucro. Quando você confronta DRE e balanço gerencial, você sabe, por exemplo, se o seu lucro não está no ciclo financeiro, no prazo que você dá, não tem contas a receber, se não está em estoque, se não está em produtos acabados, tudo isso só é possível identificar se você tiver conhecimento de uma DRE, de toda a estrutura e montar, aplicar essa ferramenta na sua empresa. Então, por hoje era isso, espero que tenha sido útil, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho